Quem gera inflação é o próprio governo, por meio do Banco Central. E essa, você falou da Argentina, é bacana porque a gente vê a percepção das pessoas, eu também estive na Argentina no passado, em junho, e entrevistei pessoas lá também, a gente fez documentário sobre a situação, e o não entender a real causa da inflação leva você a identificar o culpado errado, é o empresário, é a ganância, o cara tá remarcando o preço que ele quer ganhar mais, ele é o culpado, ele que tá lá remarcando os preços. E eu sempre lembro daquela frase do Roberto Campos, que ele dizia justamente isso. O vô. O vô, se inflação é o aumento de preços, então realmente quem é o culpado é o empresário, é ele que tá lá reajustando os preços. Mas se inflação é a expansão da oferta monetária, a impressão de dinheiro, aí o culpado é o governo, e o remédio é completamente diferente. Então você entender as causas dos fenômenos é fundamental pra entender como é que se ataca esse problema, como é que se resolve isso. E o problema é que hoje o dinheiro no mundo inteiro, ele é estatal. Começa pelo dólar, que é o Federal Reserve que detém a impressora desse dinheiro, e o dólar sendo desvalorizado acaba desvalorizando as demais moedas também. Eu sempre lembro no canal que a gente fala de política monetária independente, o Banco Central é independente, ele define a taxa de juros, define uma ova. Se o FED colocar a taxa de juros em 10%, o Brasil que vai colocar em 15%. Então o mundo inteiro depende do que o FED faz. Por isso que é tão importante a gente acompanhar a decisão do copom do FED, ver o que eles estão falando. Pô, a taxa básica lá vai pra 4% ou vai ficar em 5,5%. Porque se fica em 5,5%, a Selic não vai pra 7%, pra 8%, vai ficar em 10%. Então entender o macro lá fora e como o dólar, que é o dinheiro do mundo, funciona, nos permite entender como o restante do mercado vai funcionar, como vai impactar o nosso CDI aqui, a rentabilidade que a gente tem no investimento. E o maior problema que eu vejo dos governos, que agora as pessoas estão atentando pra isso agora, é que o governo é um organismo vivo que está ali crescendo. Ele nunca vai parar de crescer. Porque ele começa a criar os próprios interesses e ele vai crescendo mais. Então, no momento que a gente está aqui trocando essa ideia, está pra sair mais um adendo ali no Congresso, mais um gastinho ali de 40 bi, de novos pagamentos, judiciário, não sei o que, tal, tal, tal. E a cada 5 anos você vai ganhar 5%. Resumindo, o Brasil já está com um problema de gasto e você está criando mais um papagaio, mais um cheque ali de 40 bi, cara. Por quê? Porque dentro do governo você vai criando os próprios interesses. Então, quando você forma um governo, ele tem que atuar na educação, por exemplo. Só que ao invés do Brasil criar uma série de escolas, pagar os professores e ter uma estrutura, você cria um ministério. Esse ministério vai criar uma série de cargos. Esses cargos vão começar a lutar, não pela educação, pela melhoria do seu trabalho e da sua renda. Então, o Brasil hoje, assim como os demais países, é um local onde você tem um Estado que só vai crescer. Porque todo mundo que está ali dentro quer mais, quer mais, quer mais. E aí, de repente, tem alguém assistindo a gente falando tá, mas muda o assunto, porque isso não impacta nada a minha vida. Cara, essa é a coisa que mais impacta a tua vida agora. O primeiro, eu já estudava isso muito, mas o primeiro momento que me chocou de vida real foi quando teve aquela crise da Grécia, que a turma abria lá os números, a delegacia tinha um carro e 18 motoristas. Era uma coisa louca do Estado, com gente pra cacete, se todo mundo fosse trabalhar, não dava. E aí, eles tiveram que cortar em 30% o número de pessoas, 30% o pagamento, e a Argentina estava pelo mesmo caminho. Então, eu sempre falo que o carrapato ficou maior do que o boi. Não tem volta. Os Estados estão gigantes. E aí, a gente cria esse problema. E não é um problema do Brasil ou dos Estados Unidos. É um problema praticamente global hoje. Sim. E respondendo o que o governo fez com o dinheiro, eu gosto muito de estudar a história monetária. Quando a gente analisa a evolução do dinheiro ao longo dos milênios, é caso atrás de caso do império que desvalorizou a moeda, misturava lá com a moeda de prata, outro metal menos nobre, que diluía o conteúdo da prata, portanto, era a inflação da época, ou destruía com a moeda. E isso é recorrentemente ao longo da história. Só que hoje, a mecânica do dinheiro, da criação de dinheiro, nos países mais estáveis, estão desenvolvidos, e até hoje o Brasil, no esquisito, ela é mais complexa, porque não é tão clara a impressão de dinheiro para financiar o governo gera inflação. É um processo todo mais difícil de entender, porque envolve não só o Banco Central, mas o Tesouro, que emite os títulos para financiar o déficit, com o sistema bancário, que também compra esses títulos, o Banco Central compra dos bancos, não diretamente do Tesouro. Então, o processo da mecânica de dinheiro, hoje em dia, ele é mais complexo, difícil de identificar. Ah, o Banco Central está imprimindo dinheiro, é isso que gerou a inflação. Não é tão simples assim em países mais estáveis. Estáveis, eu digo, inflação ao redor de 2%, 5%. Tipo, tirando uma Venezuela da vida. Exato. Mas quando você vai para uma Argentina, Venezuela, essa impressão de dinheiro pelo Banco Central para financiar o fiscal, isso está claro. Esse é o caso da Argentina, que o Milley cresceu tanto lá, a ponto de ganhar a eleição, porque ele dizia, cara, este é o problema. O Banco Central está roubando todo mundo porque ele imprime dinheiro para bancar os privilégios da casta, os políticos argentinos. Então, a história do dinheiro são os governos destruindo o dinheiro, que é o roubo oculto, é o imposto oculto. E a inflação, nesse caso. E aí você joga, como é que você consegue manter isso? Porque tem gente assistindo, a gente falando, tá, legal, estou entendendo um pouco o que vocês estão falando, mas se isso tudo fosse verdade, a população ia se revoltar. Vocês estão falando um negócio aí, pô, peraí, só vocês estão falando, ninguém mais está falando, porque o governo, então, está roubando, está imprimindo dinheiro, e por que ninguém está fazendo nada? Porque ele pega parte desse dinheiro, uma parte muito pequena, e distribui ali de forma a manter uma certa organização, e por isso você vê algumas cidades aí que o número de beneficiários de uma bolsa do governo, às vezes é igual ou maior do que a de pessoas trabalhando. Quer dizer, por que o governo não está gastando esse dinheiro para criar uma infraestrutura, para gerar emprego, e aí essa pessoa começar a ter uma renda e você girar essa roda? Por que o governo está fazendo isso? Porque faria sentido. Ah, então você está pedindo para o governo parar de pagar a pessoa que passa a fome? Jamais. Só que, olha só, por que ele não faz as duas coisas em paralelo? Eu tenho certeza que a sociedade ia aceitar. Se o governo dissesse para a gente o seguinte, eu vou imprimir mais um dinheirinho ainda, a gente começa a gritar, porra, está maluco, não, não, calma. É o seguinte, nas áreas em que tem pessoas recebendo, X milhões de pessoas recebendo isso, a gente vai pegar mais um dinheiro, vai criar um subsídio, alguma coisa, trazer umas empresas, colocar aqui, e aí em tanto tempo, essas pessoas vão estar trabalhando, ter mais dignidade, ter um salário e tal. Faz sentido um plano desses, né? Óbvio que se esse governo fosse criar um plano desse, as empresas serem de amigos e tal, ia piorar muito a situação. Mas o governo, ele cria um grupo de pessoas que recebem um valor pequeno, uma parcela ínfima dessa graninha, e aí mantém essa estrutura. E isso tudo vai para onde? No juro. Acho que a ponta principal, lá do outro lado, qual a grande consequência? Tipo assim, ah, eu estou comendo demais todo dia. Aí você pode falar, pô, eu vou engordar, vou ter... Ah, mas qual o final da história? Pô, o diabetes, vou ter um ataque do coração. E o final da história, lá na frente, é que as pessoas não conseguem vincular, uma coisa que a gente vincula com muita facilidade, que é, o governo ao gastar mais, como ele vai fazer agora, mais 40 biques, muita grana, lá na ponta, vai ter um número maior de recuperação judicial, porque o cara não aguentou pagar o juro, quebrou. Vai ter um número maior de gente demitindo, porque aí para você conseguir segurar a inflação, você vai ter que aumentar um pouco o custo, aí você não consegue aumentar o custo do PF, do prato feito, você tem que demitir uma pessoa que está na cozinha. Então, eu, o Uris também, a gente consegue vincular totalmente essa cagada com a ponta. As pessoas não vinculam, porque ao longo da esteira aqui, tem um bando de gente contando uma história diferente. Então, o Uris está falando aqui agora que imprimir dinheiro é ruim. Vai ter gente pegando esse corte dele e explicando, olha o que esse cara falou, imprimir dinheiro é ruim. Na Coreia do Norte, por exemplo, ele imprime dinheiro e é ótimo, a população inteira adora. Quer dizer, além de você ter todo esse problema, existe uma indústria da desinformação para que o cara continue na ponta fudida.